O SMTT já aqui no local, tirando nesse momento o carro, já encostando aqui. Olha aí pessoal, você que tá acompanhando nesse momento, o repórter fala sério, vai comprar aqui a área. Deixa eu ir pro lado de carro pra mostrar pra você a situação. O SMTT aqui no local, não houve vítima fatal. O jovem, conhecido por Canela, se encontra na UPA, tendo um segundo atendimento lá. A gente daqui a pouquinho vai passar lá pra ver, pegar mais informação a respeito, se houve alguma fratura exposta. Mas já foi liberado aqui a BA131, a BA131, aqui em frente aos prédios, aqui no bairro da Catuaba. Ó pessoal, falar aqui com a ex-esposa, é de Milskis, conhecido como Canela. Ele veio trazer o que aqui, senhora? Ele vinha de moto, ele veio de moto, não foi? Vinha de moto pra trazer umas coisas pro meu filho. Sim. E aí, ele tava entrando pro bairro aí? Isso, porque a gente mora na segunda rua. Sim. E aí, a senhora, sobre sua notícia? Fiquei sabendo que a vizinha foi me avisar que ele tinha sofrido um acidente. Ah, e a senhora veio? Quando eu cheguei aqui, ele tava no chão já, sentindo muito ator no frente. E falaram que foi o rapaz do carro aqui que atropelou ele. Na hora que a senhora chegou, o rapaz do carro tava no carro ainda? Já tava na viatura. Na viatura. E ele tava levando o que pras coisas? Ele tava levando pão, um pedaço de mercandela e peço de um pacote de macarrão. Ficou tudo no chão? Sim, foi. E a senhora veio com o filho também? Sim, meu filho tava aqui chorando, mas já foi pra casa já. Tava chorando? Os dois tão vindo de Mirangaba, que tão pra lá, nem tá sabendo ainda, porque eu não quis contar. Ah, a senhora foi lá no moto. Foi na UPA já? Não, a mulher dele chegou, eu ia acompanhar ele, mas aí ela chegou e acompanhou ele. Ah, é a esposa dele. Ok, então. Muito obrigado, viu? Olha aí. Obrigado a você. Eu sou o repórter. Hã? Na rádio, rapaz. Eu tava lá procurando e cadê você, rapaz? É, eu vou sair de lá. Me tirar, tiraram meu problema do ar. Depois eu falo pra ti, viu? Ó, pessoal, aqui, você que tá acompanhando nesse momento, aqui situação, retorna aí nos estudos.